Hi everybody, how are you all today? Meu nome é Jennifer, pra quem não me conhece, nesse canal vou estar mostrando pra vocês um pouco sobre a minha vida sendo uma au pair aqui nos Estados Unidos. Então se você tiver interesse de estar conhecendo um pouco mais sobre o programa de au pair, você pode estar se inscrevendo aqui no meu canal pra você poder estar recebendo notificações dos nossos vídeos novos. E ativa o sininho também pra você ter certeza que vai receber as notificações, tá ok? Então, hoje eu vou fazer um mini Jenny Responde, só responder algumas perguntas que vocês mandaram no Instagram pra mim, algumas pessoas. Não, talvez não vocês, mas algumas pessoas mandaram. Enfim, vou responder aqui hoje pra vocês. Então eu estou aqui com as perguntinhas e vou ler pra vocês. Tá, primeira pergunta da Dani. Oi Dani. Ela perguntou como faz pra ser uma au pair maravilhosa assim? É só se inspirar em você, my angel. Enfim. A The Marks Jenny, você chegou a perguntar para a família no Skype se você poderia receber visitas do Brasil? Então, no meu, no perfil da Rush Family, eles falaram, eles deixaram lá escrito já, de cara, que amizades, amigos aqui dos Estados Unidos, eles aceitariam se eles conhecessem a pessoa e se eu quisesse trazer alguém do Brasil para poder vir visitar, eles estariam de portas abertas para poder receber eles. E hoje, eu já estou há quase três meses aqui, eles sempre falam que se minha mãe quiser vir, meu namorado, alguém quiser vir do Brasil, eles vão estar de portas abertas para receber. A Carol Meirelles me perguntou se eu já tive date. Não, eu não tive date porque eu namoro, meu namorado está no Brasil, então não. O carro faz muita falta? Ainda é a mesma pessoa. O carro faz muita falta? Não, porque eu não dirigia no Brasil, então para mim está ok. Aqui, assim como no Brasil tem ônibus, tem metrô, então para mim está ok. Quando eu morava no Brasil, no lugar que eu morava, no bairro que eu morava, não tinha nada. Era tipo, tinha cafezal em volta, não tinha nada. Então, aqui para mim, eu tenho supermercado, tenho academia, tenho um monte de restaurante, tenho farmácia, tenho tudo perto, a caminho, assim, cinco minutos andando. Então, para mim é suave, tranquilo, é um paraíso, porque onde eu vivia no Brasil, realmente não tinha nada. Então, para mim é bem tranquilo não ter carro. Ainda é a mesma pessoa. Pretende parar de gastar e guardar alguns Obamas? Sim, pretendo. Esse ano, eu escolhi esse ano para fazer o que eu quiser, viajar, gastar, comprar tudo que eu tiver vontade, porque eu mereço, gente, se vocês soubessem o quanto de vômito de criança eu levo todos os dias, vocês falariam, parabéns, pode ir gastar mesmo, que você merece, você merece um Oscar. Vocês não estão entendendo, tem dia que eu só pego a bebê assim e ela, vou, 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 vomita toda a mamadeira em cima de mim. Inclusive, isso aconteceu ontem, saí até com a calcinha molhada de leite, tá bom? Então, assim, eu mereço gastar o meu dinheirinho e nesse primeiro ano, como eu falei, eu vou gastar e no próximo ano, se eu ficar mesmo, eu vou juntar dinheiro para voltar para o Brasil. Tamires, Rezende. Oi, Tami. O que você espera da sua vida daqui a cinco anos? Sou sua fã, manda beijo para mim, te amo. Te amo, um beijo. O que eu espero da minha vida daqui a cinco anos? Mano, sinceramente, não sei, porque eu tô muito dividida, porque por mim, eu ficaria aqui, mas eu vou voltar para o Brasil, porque eu tenho família, tenho namorado, então eu vou voltar. Mas por mim, eu ficaria aqui e passaria os próximos anos tudo viajando, conhecendo coisas novas, mas realmente não sei onde eu me vejo daqui a cinco anos. Joyce Santos. O que é esse dia aí do St. Patrick's? E é, já passou, mas eu vou responder aqui, porque você perguntou, né? Não sei se você vai estar assistindo, mas enfim. Então, St. Patrick's Day é um dia que comemora aqui em vários países. É um dia irlandês, digamos assim, ele é original da Irlanda. São Patrício, que é o St. Patrick, né? São Patrício era um padroeiro, que basicamente ele levou o evangelho, assim, para o catolicismo, a palavra de Deus, para a Irlanda. E ele usava um trevo de quatro folhas, em algumas das vezes que ele estava levando, apresentando o evangelho para as pessoas, ele usava um trevo de quatro folhas nessa apresentação. Então, por isso que tem um trevo de quatro folhas. Eu não sei explicar muito bem, mas dia 17 de março é a morte de St. Patrick. E virou St. Patrick's Day em todos os países que falam a língua inglesa. Então, é isso. É tudo que eu sei, não lembro muito bem. A Joyce ainda. Nós recebemos da família na semana de treinamento? Não. Então, tem família que vai ser bem boazinha e vai te dar a semana de treinamento, o pagamento, como se você estivesse trabalhando, mas você não está trabalhando. Então, eles não têm que te pagar. A maioria não paga. Não conheço ninguém que foi paga a primeira semana de treinamento. Porque você não está trabalhando, né, gente? Qual o sentido? A Sara Tinoco. Jenny, como foi a sua adaptação? Demorou ou logo já se sentiu em casa? Então, como eu já falei num vídeo aqui, eu cheguei aqui e já me senti em casa. Já me senti muito acolhida. Eu e a minha host family, a gente tem tudo a ver. Eu e a minha host mom, principalmente, a gente se dá super bem. A mãe dela mora aqui do lado, então, tipo, a gente se dá super bem também. Eu me dou super bem com todo mundo. Todo mundo aqui é muito gentil comigo. Tenta fazer eu ficar mais confortável o máximo possível. O meu quarto, gente, eu já fiz um tour aqui. O meu quarto é tudo o que eu queria. É lindo, é rosa. Tem tudo o que eu queria. Eles colocaram minhas fotos aqui com a minha família. Então, eu já me senti me chegando. Eu já cheguei me sentindo muito à vontade. E eles até falam que eles ficam muito felizes por isso. Porque eu me sinto à vontade desde o início. Eu ia pra sala quando eu queria. Eu ia pra cozinha quando eu queria. Eu comia quando eu queria. Eu abro armário, geladeira. Quando eu quero, eu faço o que eu quero. Tenho que me sentir em casa, gente. Eles falaram que eu queria alguém pra ser parte da família. Então, eu acho que eu tenho que me sentir em casa. E eu realmente me sinto. Normalmente, eu sou bem tímida. Então, eu sou muito grata por tudo que eu tenho aqui. Porque eu não sei como. Eu sou tão... Ah, não sei. Porque eu normalmente sou bem tímida. E é que eu me sinto muito bem em casa. Enfim. A Demarx também. São quantos sábados o seu curso, Jenny? De inglês mesmo? Sim, eu faço curso de inglês. São 18 sábados. Eu comecei dia 23 de fevereiro. E vou terminar dia 29 de junho. E eu paguei 850 dólares nele. 500 dólares a Rochefamil paga pra você. E os outros 350 eu paguei. E é isso. São 18 semanas. 18 sábados. 4 horas por dia. Demarx. Quais cartões de crédito você indica para ganhar milhas ou algum outro retorno? Então. Eu tenho dois cartões de crédito. Vou explicar direitinho pra vocês. Eu tenho dois cartões de crédito. Eu uso o Discover e o Delta Sky Miles. Que é de milhas. O Discover, você ganha cashback. Eu tô muito feliz porque eu já ganhei 200 dólares de cashback no Discover. Então, é o seguinte. Quando você aplica, quando você é aprovado pro cartão, você já ganha 50 dólares de cashback. Então, você pode gastar 50 dólares e você não precisa pagar 50 dólares. Então, você já começa ganhando. Aí já tá top, né? Aí, quando você vai dando o seu link pra outras pessoas, você vai indicando, você ganha 50 dólares por indicação quando a pessoa for aprovada. Então, até agora eu já ganhei 200, mas eu espero ganhar muito mais. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. E é isso. Já tive 200 dólares de cashback. Sem contar que ele dá uns cashbacks também se você comprar, se você pagar Uber com ele, se você comprar comida e essas coisas. É muito bom. O Sky Miles, o Delta Sky Miles, você não ganha cashback, mas você ganha milhas. Nessa promoção que eu tô agora, se eu gastar 2 mil dólares em 3 meses, eu consigo 60 mil milhas. Pra ir pro Brasil pela Delta, eu preciso de 76 mil milhas. Pela Delta, mas por outra agência, eu acho que é menos. É em torno de 60 mil. Pra poder ir pro Brasil. Então, só aí já dá pra ir pro Brasil, né, cadeira? E a cada indicação que você faz, você ganha 10 mil milhas. Eu já... Gente, tem uma semana que eu tô com esse cartão e eu já tenho 30 mil milhas. Então, assim, top. Você ganha milhas também a cada compra. Cada 1 dólar é 1 milha. E se você comprar com a Delta, cada 1 dólar é 2 milhas. Então, eu achei um cartão bem bom também. E eu tô gostando dos dois até agora. Os dois não têm taxa anual, por enquanto. Depois do primeiro ano, você tem que pagar uma taxa anual. E é isso. Bom, eu tenho o link dos dois cartões. Se você tiver interesse de estar fazendo, aplicando pra um desses cartões, ou os dois também, você pode estar deixando comentário aqui que eu vou entrar em contato com você pra gente poder ver. E eu te mando o link e ajudo a preencher se você quiser. E agora a última pergunta da Rosendo. Oi, Duda. Um beijo. Suas amigas te apoiaram quando decidiu que eu queria ser uma au pair e ir pra outro país? Sim. Muito. Todas me apoiaram demais. Eu sou muito grata pelas amigas que eu tenho, pela família que eu tenho. Me apoiaram sempre, desde o início. Cada decisão minha, todo mundo sempre me apoia. E eu não tenho nem palavras pra descrever isso. Amo todas vocês que estão assistindo, minhas amiguinhas, que estiveram comigo nesse processo todo, que não foi fácil, não foi rapidinho, não foi molezinha. Vocês sabem. Muito choro, muito desespero. Mas a gente tá aqui. E é isso, cara. Só nunca deixar de acreditar, né? Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar um comentário, alguma dúvida, alguma crítica que você tiver. Estamos abertos a tudo. não esquece de deixar um gostei nesse vídeo, se você tiver gostado, de compartilhar com seus amigos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima semana. Bye!